Olá, boa tarde, já estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro sancionou agora há pouco o marco legal do saneamento básico. Vamos ao Palácio do Planalto, onde a repórter Daniele Popov tem mais informações. Boa tarde, Dani. O presidente participou por videoconferência, foi isso? Oi, Carol, foi isso mesmo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Na rápida cerimônia virtual, já que o presidente Jair Bolsonaro cumpre a quarentena depois que teve o resultado positivo para o coronavírus, ele assinou a sanção do novo marco do saneamento básico de lá do Palácio da Alvorada. A nova lei estabelece um prazo para o fim dos lixões e também facilita a captação de recursos e investimentos privados para o setor. A meta do governo federal é de alcançar a universalização de água tratada e esgoto para até 100% da população até 2033. Uma união de saúde e economia com a redução da mortalidade de doenças causadas pela falta de saneamento básico. Com obras de saneamento nós propiciamos emprego, renda, qualidade de vida, desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente, ecologia, tratamento adequado das águas e também diminuição da mortalidade infantil. E também diminuição da pressão sobre a rede de saúde pública. E também diminuição extraordinária de doenças idêmicas que já deveriam ter sido varridas do nosso país desde o século passado. Então esse é um casamento perfeito. Esperamos aí que haja 600, 700 bilhões de investimentos nos próximos anos nesse setor. São 100 milhões de brasileiros que não podiam lavar as mãos por falta de... Na verdade, falta de esgoto, 100 milhões e falta de água limpa para 35 milhões de brasileiros. Então isso é um avanço importante e também isso destrava a primeira grande onda de investimentos. A data breve concluiu a análise de novos pedidos para receber o auxílio emergencial de 600 reais. Um milhão e meio de requerimentos foram analisados neste último lote. Os resultados já estão com o Ministério da Cidadania para homologação. Se aprovados, os nomes são enviados à Caixa Econômica para pagamento. A taxa de analfabetismo no Brasil caiu de 6,8% em 2018 para 6,6% em 2019, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua Educação. Os dados são do IBGE. Segundo o Instituto, apesar da queda, que representa cerca de 200 mil pessoas, o Brasil ainda tem 11 milhões de analfabetos. São pessoas de 15 anos ou mais que, pelos critérios do IBGE, não conseguem ler e escrever. A gente fica por aqui. Uma boa tarde para você e até a próxima edição.